O que você acha de eu ter um canal no YouTube? Legal, hein? Muito bom! Você vai assistir? Super! Você vai me dar apoio? Vou! Ai, Fri! O que você acha de eu ter um canal no YouTube? Não! 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 Olha a Vitória! Olha pra mim! Tô olhando! O que você acha de eu ter um canal no YouTube? Não apaguei! Não! Eu não tenho nada a dizer! O que você acha de eu ter um canal no YouTube? Meu Deus! Parei! Você tem que perguntar! Responde! Não sei! Não sou! Não é pra filmar, não! Eu vou te filmar pra fazer uma pergunta! O que você acha de eu ter um canal no YouTube? Você tá filmando isso daí? Não! O que você acha? Eu acho uma ótima ideia! O que você acha de eu ter um canal no YouTube? Você vai assistir? Não! O que você acha de eu ter um canal no YouTube? O que você acha de eu ter um canal no YouTube? Sei lá! Ah, eu vou! Super assistir! Cara, você vai gostar? Vou adorar! Dá vários likes! Jovaldo, você tem que eu ter um canal no YouTube? Tá legal, né? Você vai assistir? Vou! Você vai dar like? Talvez! Talvez! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Maiara! O que você acha de eu ter um canal no YouTube? Ué, você não vai ter um vídeo pra me ver? Você vai dar like? Toda semana, amor de Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tchau! Tchau!